Música Tenho uma canção para te dar Tenho um louvor para te adorar Tenho uma canção para te dar Tenho um louvor para te adorar Quanto mais perto eu estar em ti Mais fluirá dentro de mim Quanto mais perto eu estar em ti Então fluirá dentro de mim É boa tarde amigos Boa tarde a todos aí Boa tarde Mara Silva Boa tarde Agna E todos os outros mais aí Amigos do coração Hoje em dia As pessoas estão assim Muito correndo dentro do YouTube Poucos querem ajudar um ao outro É aquela correria Cada um por si Mas graças a Deus ainda Existem pessoas ainda Dispostas A estar somando aí E tem muitas pessoas que vem me perguntar Como que faz para limpar o histórico Do canal Hoje mesmo vem um rapaz me perguntar Como que faz para limpar o O histórico do canal Aí às vezes você fala Mas uma coisa tão fácil Tão boba Mas não é tão fácil Tão boba Para quem está começando Eu muitas coisas ainda não sei Muitas coisas eu tive dificuldade para aprender E muitas coisas eu não conseguia aprender Eu tive aí a Agna Que me ajudou demais Demais Mas tinha dia que eu falava Agna Isso não entra na minha cabeça Faz para mim Porque não tem jeito Eu não consigo aprender Sabe E ela ria ainda Não você vai conseguir Ver o vídeo direitinho e tudo Algumas coisas eu aprendi E outras ainda Eu não consegui ainda Então eu vou estar mostrando para vocês aí Como limpar o histórico do seu canal Aqui eu estou no meu canal Elis Regina Simplesmente Tá Quem não conhece meu canal aí Quiser Né Estar Deixando a sua presença aí Nossa Será assim De grande alegria para mim Vocês poder Estar somando comigo aí Tá bom Elis Regina Simplesmente Então vamos lá Nesses três pontinhos Aqui em cima Vocês vão Clicar neles Aí vão vir Configurações Configurações Tá Em configurações vem Histórico E privacidade Aqui vem Limpar Histórico De exibição E limpar Histórico de pesquisa também Se você não quiser limpar Histórico de pesquisa Tudo bem Ali onde você faz a busca As vezes vai Eu vou buscar ali E Elis Regina Simplesmente Aí fica ali Né O meu nome ali Porque você fez a busca Eu gosto de limpar tudo Tá Eu já Já acostumei com esse negócio de limpeza Mas aí vamos limpar primeiro Histórico de exibição então Vamos limpar Clicamos Aí vai aparecer essa telinha Você vai vir aqui embaixo Limpar Histórico de exibição Tá limpo Tá E vamos limpar também agora Histórico de pesquisa Limpar Limpar o histórico de pesquisa Limpo Tá Vamos voltar Tá Eu só tenho um pouquinho As vezes ainda dificuldade De voltar Mas vocês não se preocupam não Aí eu vim aqui na minha fotinha E aqui está Tempo de exibição Tempo de exibição Vamos clicar aqui Tá zerado Um minutinho Um minutinho Eu não sei porque que não limpou tudo Eu sei porque eu tenho que voltar todo o telefone né Vamos voltar tudo então E vamos ver Vamos sair aqui Vamos voltar de novo E vamos ver aqui Tempo de exibição Um minutinho Eu não sei porque que deu esse minutinho Que geralmente é todo limpo Mas vamos voltar e vamos ver o que que aconteceu Né Tempo de exibição Um minutinho Vamos em configurações Configurações História por felicidade Limpar História de exibição Limpar Vamos voltar Tempo de exibição Zerado Tá vendo Eu não sei se eu não bati ele certo Porque eu só tinha rodado um pouquinho do vídeo ali Porque eu limpo toda hora Entendeu Sempre quando eu rodo algum vídeo alguma coisa Eu já limpo o histórico Então tá aí Pra vocês verem Como que é super fácil né Limpar o histórico de exibição Aí uma boa tarde pra vocês tá Um excelente sábado Um excelente domingo Que Deus possa abençoar A semana de vocês Que começam amanhã Tá bom E quero deixar aqui também Um super 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 mesmo Abraço pro Russinho Que agora vai ser chamado de Russinho Russinho e toda a sua família Que foi assim Algo sem explicação A live dele ontem Foi algo que impactou Tá impactou meu coração Me impactou de uma forma assim Verdadeira Russinho você tá de parabéns Pela sua família tá É Não tem Não tem nota tá Mil Dez mil Um milhão Não tem nota tá Pela sua família ali tá apoiando Pena que muitos não puderam estar na live E perderam Perderam sim tá Porque foi sensacional Algo assim que eu nunca tinha visto antes Acontecer uma live Parabéns Russinho Parabéns a toda a sua família Parabéns aos amigos tá Tá de parabéns mesmo 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 E achei muito interessante Porque são pessoas assim Que chegaram não só Pra pegar algo de nós Pra ter algo nosso Algum ensinamento nosso Alguma coisa que a gente sabe Mas foram pessoas que estão chegando Pra somar e multiplicar E isso é bonito demais Somar e multiplicar Não é simplesmente somar Mas é multiplicar também Então É muito lindo ver isso Ver pessoas caminhando do seu lado E não pessoas atrás de você Vamos dizer assim Te seguindo Mas pessoas do seu lado Umas do lado direito O outro do lado esquerdo Mas estão ali Do seu lado ali Junto a junto 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 ali com você Somando e multiplicando E isso é muito bonito Na caminhada aí do YouTube Ver isso tá Beijo pra você Russinho Sua família Mara Você também é sensacional tá Você merece crescer Nessa plataforma Nós como merece Mara Se dependesse só de mim Tá Eu não sei porque Existe uma inveja tão grande Sobre você Um Algo tão bobo assim Sabe Porque se as pessoas te conhecem Vê que você tem um coração enorme Uma pessoa de Deus Beijos tá Mara Te amo Te amo tá Agna São pessoas que estão aqui pra sempre Sempre no meu coração Jean Jean Eu não sou suspeita de falar De você Porque Você sabe o carinho enorme Que eu tenho com você E esse carinho Veio de Deus Porque Foi assim né Surgiu assim Vamos dizer assim Foi do céu mesmo Sabe Foi de Deus mesmo que surgiu Abraço pra você tá Jean Pra sua esposa tá E E o que eu posso desejar pra vocês É só isso Sucesso Sucesso nessa caminhada aí Tá Não desistam nunca Mesmo que todos digam que é impossível Porque Para Deus nada é impossível tá Então Beijos a todos Todos fiquem com Deus tá E Tá aí o meu canal Elisa e Regina Simplesmente tá Porque Simplesmente Porque simplesmente Eu sou simples assim Simplesmente Não Não tem muita coisa Não Não tem muito enfeite É Aquilo do jeito que saiu É feito com amor Existe amor O resto é tudo muito Simplesmente Música Música